Eu sou Manoel Martins, nós somos de Castro, Paraná, e hoje nós viemos buscar essa belezura aqui. Temos muito trabalho para fazer com ela. Então eu quero apresentar meu filho, o Arthur, e ele vai contar um pouquinho de como que ele me envolveu nesse negócio aí. Bom, a gente criou... eu estava pesquisando na internet, um tempo atrás, umas coisas, e acabou aparecendo um anúncio sobre grama líquida e tal, eu me interessei e fui pesquisar. Passei uma semana pesquisando, entendendo o que era isso. Entrei em contato com o pessoal, né, para ficar, e logo depois o Guilherme entrou em contato comigo, ele fez uma reunião e ele me apresentou o que era. Nisso eu acabei falando, ó, tem uma proposta de negócio. Aí chamei o meu pai, que estava também no ramo de consultoria, né, falei, ó, tem uma proposta de serviço aqui que a gente pode fazer, um projeto de empresa e tal, dei a ideia, falei, ó, o negócio vai para frente, apresentei para ele o que era. E então, depois de algumas semanas aí de negociação, de correr atrás, preparar as coisas, montamos a nossa sociedade, criamos a Grasjet, que vamos fazer a prestação de serviço de hidrofimadura, e adquirimos essa belezura aqui para trabalhar bastante. Agora ele vai me dar o dobro de serviço do que eu estava fazendo. Mas a gente está muito animado, nós estamos muito na expectativa, né, porque na região não tem essa atividade, né, então a gente vai estar inaugurando essa atividade e a gente vê um grande desafio aí, né, mas boas perspectivas de trabalho, ok? E aí, que essa é a nossa história.